Ora então, muito bom dia, meus caros amigos e seguidores do canal, hoje vou até a OutsideMoto, aqui na bela localidade da Conraria, mesmo aqui nos arredores de Seira, a terra onde eu nasci. Este aqui é o rio Seira, aqui por baixo, por onde eu vim a brincar quando era puto, esta é a quinta da Conraria, foi aproveitada para uma, eu penso que seja um centro de reabilitação de crianças com paralisia cerebral e com outros problemas, assim. Este pequeno à parte, isto aqui é a Conraria e a loja OutsideMoto do meu amigo de infância, eu conheci este rapaz, era ele putozito, que a irmã dele era a minha colega de escola e ele era um miudito, ficou aqui com o negócio do pai, que era um café e agora, como a maluqueira dele por motas, acabou por abrir esta lojazinha com artigos e material tudo a ver com motossiculismo. Tem aqui o restaurantezinho, da família e as motas todas aqui fora, a exposição. Eu hoje vou, ele vai-me permitir fazer o teste da Montana, da XR5, penso que é assim que se designa, e vamos fazer aqui um videozinho de apresentação da XR5, ok? Então vá, até já! Tchau! 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 Ora então, cá está ela, a Montana XR5, acho que é assim, XR05. Macbord Montana XR5. Ora bem, o que é que nós temos aqui proposto pela Macbord? Temos uma 500 com um motor muito parecido, há quem diga que é o mesmo, mas eu não sei se é, portanto não vou confirmar nem desmentir, mas é muito parecido com uma das concorrentes neste segmento dos 500 centímetros cúbicos, portanto temos aqui um motor de 471 centímetros cúbicos que debita, diz que está no limite do que é permitido para acontecer conduzida com carta A2, ou seja, está na ordem dos 47, 48 cavalos, tal e qual como a concorrente que eu estava a referir. A construção do motor, o tipo do motor é precisamente igual, esta tem injeção eletrónica Bosch, ABS eu penso que também é da Bosch, depois tem todas as, tem algumas diferenças que eu acho que são importantíssimas para esta moto concorrer neste segmento. Portanto, vamos nos situar, este segmento para mim, no meu ponto de vista é um dos que está em maior ascensão e é um dos que faz mais sentido neste momento para quem quer comprar uma moto para poder fazer, ter um misto de utilização, em necessidade, em necessidade, dar os passeios, fazer o seu cotidiano, mas também poder fazer umas viagens assim um pouco mais distantes, que é o segmento das 500 centímetros cúbicos. Nesta configuração Adventure, porque até aqui o que é que nós tínhamos no mercado? Tínhamos a CB500, que já é de alguns anos para cá a rainha deste segmento, a CB500X, entretanto surgiu a concorrente, a Benelli TRK, que apresentou logo de início uma proposta muito mais completa em termos de equipamento e até mesmo de robustez e entretanto não há mais nada assim do mercado dentro deste segmento. Portanto, não vou incluir a Himalayan, porque, perdoem-vos os admiradores da marca, eu também gosto muito, mas não é justo para a Himalayan ser comparada com estas duas motas de dois cilindros com 500 centímetros cúbicos e muito perto dos 50 cavalos. Portanto, não é justo comparar com a Himalayan, que é uma monocilíndrica de 25 cavalos com 400 centímetros cúbicos, portanto, não me parece que entro no mesmo campeonato, embora possa precisamente fazer as mesmas coisas que faz esta, que faz a CB500X e que faz a TRK. Agora, eu olho para esta moto e o que é que eu vejo aqui? Eu vejo aqui um intermédio, uma moto que é mais encorpada, é mais bem equipada, se calhar até mesmo de suspensões, que é a CB500X, mas não é tão corpulenta nem tão ostensiva como a TRK. Parece-me que encontraram aqui um meio termo muito bem conseguido, ainda não andei nela, mas o aspecto, pá, a Nauta Scamata tem muita qualidade, tem uns acabamentos muito, muito bons. Pai, depois vim aqui com o equipamento essencial que vocês, quando compram o Madventure, querem logo pôr isto, que é as crechefadas, a proteção daqui das carnagens, os protetores de mãos, que eu acho que é essencial, uma moto destas, é pá, o preparadinha já para levar a top case e malas laterais, não precisam estar a comprar acessórios, já traz os pôs a pézinhos emborrachados, tudo aqui como deve ser, tudo isto, olha vou vestir um casaco da Outside Motors, tudo isto, de origem, ou seja, se nós formos comparar esta moto, sem nada disto, é uma CB500X, pomos-lhe este material todo, e mesmo assim não é tão grande nem tão opulenta como a TRK, opa, portanto eu acho que está aqui, está aqui um bom compromisso, portanto vamos testar, até já. Bem, vamos lá então experimentar, já aqui vestido a rigor, bolsãozinho emprestado pela Outside Motors, pá, a moto é altinha, não é? Esta moto tem 800G 40mm, de altura ao solo, mas há aqui um banco mais baixo, que faz com que ela fique baixo para os 820mm, olha bem, a embreagem, pega logo aqui assim, está fixe, pá, ela é bem equilibradinha, não tem grandes dificuldades e baixa velocidade, e aí a caixa é tão macia, a caixa é muito macia, posição de condução, estou a gostar, levo aqui os braços ligeiramente abertos, quanto basta, não é demasiado, e pertinho aqui de nós, não há aqui braços demasiado esticados para a frente, aqui a posição das pernas também está natural, não está recuadas, nem dobrados os joelhos, pá, manobra-se muito bem, mesmo aqui em baixa velocidade, pá, o motor é muito soltinho, muito responsivo, parece-me a mim, um comportamento, um comportamento de motor muito parecido com o da CB500 Nova, sim senhor, olha, não se pode passar, primeiro teste dos baixinhos, portanto, fazer aqui uma manobra sem sair da moto e sem cair, o que eu noto é que a moto é muito equilibrada, muito equilibradinha, a distribuição de pesos, se é que me faço entender, conduz-se bem em pé, agora, tem um aspecto brutal, macia quanto baste, a frente é firme, se a suspensão invertida faz aqui a diferença, pá, conduz-se muito bem, olha que bela proposta que aqui está, epa, a embreagem pega logo, aqui assim, quer dizer, estou, em relação ao que eu estou habituado, pega um pouco mais, mas isto é facílimo de controlar, era suposto a ele filmar, e não filmou, pois que, estávamos para dar a volta lá por cima, mas, como viram, estava ali o trânsito entrompido, bem, vamos mostrar aqui, pormenores, pá, as coisas que mais nos importam para a utilização da moto, olha, espetacular, aqui em curvas, brutal, aí meu, impecável, a aderência, e a inclinação que nos permite, é fantástica, sim senhor, portanto, temos ali, informação útil, conta rotações, analógico, gosto, por acaso gosto, é das poucas coisas, nos instrumentos das motos, que eu gosto que seja analógico, pá, não me faz, não me diz nada, aqueles, aqueles, conta rotações digitais, pá, não, pronto, ok, estão lá, mas a mim diz-me muito mais estes assim analógicos, o resto, digital, como se quer, mudança engrenada, o relógiozinho, lá em cima bem arrumadinho, ali o gráfico com o nível de combustível, pá, tem ali, pelo que me parece, um haverage, ou seja, uma autonomia que podemos fazer com, com o combustível que temos, temos ali 104 km, pá, muito fixe esta informação, provavelmente dará ali para mudar, no computador de bordo, pá, vamos em quarta, às 3000, e repare, é só rodar punho, e ela vai para aí fora, não, não há aqui, grande delay, ela responde bem, de baixas, mesmo de baixas rotações para cima, não há grandes vibrações aqui abaixo das 3000, pá, nota-se que o motor prefere trabalhar um bocadinho mais acima, mas não há vibrações significativas, pá, depois temos ali mais os pormenores, que eu provavelmente vou ter que vos mostrar depois com a moto parada, portanto, vamos nos focar aqui agora na condução, e eu posso-vos dizer que é espetacular, muito agradável de conduzir, minhas imagens espetaculares ali para baixo, para a zona terceira e vendo as terceira, onde eu cresci, piscas, ah, já agora vou mostrar-vos aqui os comandos, pá, piscas, máximos, médios, e passe, buzina, corta a corrente deste lado, e o start, pá, muito fixe, bem, esta suspensão da frente, pá, copia-nos o terreno com uma, uma, com rigor e com uma robustez, pá, que, eu acho que está muito fixe, pá, gosto muito, estou gostando muito desta, do comportamento aqui do trem dianteiro, pá, passa-nos uma, uma confiança, e uma estabilidade fantástica, a caixa é muito levezinha, pá, provavelmente terá também, não sei, mas terá também, embreagem deslizante, este vidro, dá para colocar em, numa posição mais alta, penso, eu não sei se será a mais alta esta, mas através ali das ferramentas, dá para pôr-lo numa posição, mais alta ou mais baixa, pá, aqui nas irregularidades, sente-se um pouco, a frente, a frente passa-nos alguma, algum feedback do, do terreno, mas não é, não é, desagradável, ou seja, ela filtra bem as, as irregularidades, embora não nos deixe, demasiado flutuantes, passa a informação, porque é normal, são, são soltos na estrada, é, é riginha, pá, mas faz-se perfeitamente bem, reparem, aqui nesta estrada, até nos podemos pôr em pé, se nos pudermos em pé, sentimos que, o que passa para nós, é perfeitamente, suportável, reparem, como a frente vai, tão certinha, a traseira, acho um pouco mais molinha, mas não chega a ser, bambuleante, pelo menos, ali nas curvas e contra curvas, não me pareceu que a moto fosse, demasiado mola, pá, muito equilibrada, eu quase parado, e não tenho, não tenho aquela sensação, de que a moto vai, tombar, reparem, segunda, abaixo das 2.000, e ela aguentou-se, vamos passar aqui o Jerónimo, muito bom, pá, gosto da posição do guiador, gosto mesmo, nós vamos, dá-nos uma, uma sensação de mais, domínio sobre a moto, o guiador assim, largo e perto de nós, pá, gosto muito, é muito maleado, já agora, esta moto já traz, jante 19 na frente, e jante 17, reparem como isto curva, fogo, os pneus, metzeler, mistos, opa, são, até agora, posso dizer que, que transmitem uma segurança, e uma aderência, pá, que me está a surpreender, normalmente as motos novas, dá sempre aquela sensação, de que, vão escorregar, nada, esta, agarra-se ao chão, à estrada, com uma facilidade, brutal, ah, deixem-me falar também, dos espelhos, deixem-me ajeitar aqui, pá, eles têm um, uma configuração espetacular, este desenho do, do, do espelho, pá, está muito fixe, vê-se tudo, tudo, desde o que está atrás das nossas costas, como, o ângulo lá, lá mais aberto, pá, vê-se tudo, perfeitamente, a estrada molhada aqui, vai ver aqui estas vistas, vamos em quarta, abaixo das 3.000, pá, e o motor não bate, embora se note que ele não vai confortável, não bate, pá, muito, muito fixe, é pá, estou a gostar muito, da, da ciclística desta moto, lembrar que esta moto tem 178 kg a seco, ou seja, temos aqui, praticamente o peso, que tem a, a CB500X a seco, mas sem, sem ferros e sem nada, portanto, nós temos o, esta moto, com o depósito cheio, e, e fluidos no motor, é pá, não vai chegar aos 200 kg, não vai chegar aos 200 kg, e já tem as crash bars, já tem os protectores de mão, já tem o suporte para a top case, tudo incluído, pá, vocês pegam na, na concorrente, metem-lhe, essas coisas todas, e ela já vai ultrapassar os 200 kg, largamente, porque, tudo isso, são extras, que vocês vão pôr, em cima do peso que a moto já tem, até a RK, já nem falo, porque a TRK, como vem, vem, vai aí quase com 230 kg, portanto, é uma moto muito mais pesada, mas há uma curiosidade, que eu queria deixar aqui, para quem gostar desses aspectos mais técnicos, eu vou deixar no final deste vídeo, uma demonstração, um pequeno, uma pequena imagem, um vídeo, a mostrar os dois tipos de motores, neste caso, dos bicilíndricos, que é o caso deste, e do da Honda, que, imagens fantásticas, aqui só, vendas cera, e cera, parem como nós, fazemos uma outra passagem, com uma facilidade enorme, agora vamos aqui, pelo Sobral Cid, travões, não tinha falado dos travões, só agora é que usei os travões, também se verdade seja dita, o travão da frente, ainda está novo, ainda não tem aquela, mordacidade, que irá ter, e já experimento agora, aqui na descida, mas, é pá, dois discos à frente, é meu, podias ter dito, que este foi aí, que eu, tinha feito a cena mais larga, um bocadinho de off-road, apesar de que estes pneus, não são para isso, pá, conduz-se muito bem em pé, controla-se muito bem, e para cá, um castelo, e aí pá, que vistas brutais, que vistas fantásticas, um gajo está aqui para falar da moto, pá, mas, estas vistas são fantásticas, pá, como vêem, off-road, impecável, vocês entram numa estradinha de terra, que não estejam a contar, pá, e esta, esta macboard, não vos vai deixar ficar mal, pá, ela filtrei isto com uma facilidade, eu vou em primeira, não sei se deveria pôr segunda, por aí vocês veem, a minha experiência com off-road, que é quase nula, costumava fazer off-road, era de biciclete, nos meus tempos de escola, íamos para os pinhais de biciclete, pá, acaba, eu tenho aqui o protetor de cárter, que me parece que já fez aqui a função dele, porque eu estava a ouvir aqui uns pelinhos, e eu dá uma ideia que isso eram aquelas, aquelas cenas de madeira a bater por baixo, no protetor de, aqueles paus a baterem no protetor, pareceu-me, portanto, eles estão a fazer o trabalho dele, ele está a fazer o trabalho dele, pá, os trabões, vamos experimentar os trabões, o trabão de trás, o trabão da frente, ah, sim, fecha-se, vou experimentar aqui, o ABS da roda traseira acionou, pá, os trabões estão novos ainda, pronto, isto não é, não posso, não posso fazer uma avaliação dos travões da moto, pá, a moto tem 9 km, os discos ainda estão, com aquela, com aquela camadazinha, parece verniz, ainda não estão gastos, ainda não tem, não, mas, já, duas ou três travagens, e já se nota a diferença, pá, conduz-se muito bem, sinceramente, é daquelas motos que, que se fazia, uma viagem, opa, que se fazia uma viagem, perfeitamente, confortável, eu espero que ele saiba, se isto dá para passar por aqui ou não, ali em baixo, aquela tem o motorboxer, bem, eu vou esperar por eles, isto aqui, nota-se que está aqui já, os pneus a enterrarem-se, na terra, pá, eu não sei se isto vai ter passagem ali, isto tem passagem? Será que tem? Tem a roda atolada, a roda de trás, lá está, já saiu, bem, prefiro fazer isto em pé, ouve-se ali o, clean, clean, são as cenas a bater na, na proteção do cárter, bem, meus amigos, atenção que, se eu fosse fazer o test drive, desta mota, sozinho, eu nunca na vida vinha para estes caminhos, atenção, eu estou a fazer isto, mas o dono da mota vai ali, ou seja, o dono do stand vai ali, foi ele é que me trouxe para estes maus caminhos, não pensei que eu que ia fazer isto a uma mota de test drive, é pá, por minha iniciativa, nem pensar, é pá, que fixe, olha o travãozinho da frente, já está a agarrar melhor, é pá, muito bom, já está lá, vai dar ao rio, quando era puto também vinha para aqui, em termos aqui do banco, é pá, o banco é fixe, o banco faz-me lembrar, a textura, e o próprio estofo do banco, faz-me lembrar os bancos das BMWs, perdoem-me, pronto, a comparação, mas acho que, é pá, é a sensação que me dá, parece mesmo os bancos das BMWs, tem aquela napazinha assim, fininha, macia, e pá, e o estofo por baixo é, é compacto, mas acaba por ser macio. Bem, com o test drive, está a chegar ao fim, a ver se eu consigo ainda mostrar-vos aqui o, mostrar-vos aqui o, o painel, mais ou pormenor, pá, a moto é mesmo em baixa velocidade, controla-se muito bem, e tem uma resposta, sim senhor, muito bom, gostei muito, reparem aqui na, nas outras motos da gama, Macbord, queres ver, que agora aqui chegar ao fim, acabou o baldear, e aí está, tentar mostrar-vos aqui, pá, até que não pode ser, com o solo a espelhar, vou ter que, vou ter que virar, para outra, ou, a hipótese, espelha muito, e aqui talvez dê, não estás a gravar, ah, pois está, ora bem, vamos mostrar aqui o painelzinho, desligá-la, portanto, painelzinho, conta rotações, depois aqui em baixo, temos o average, como é que isto muda? ah, é aqui, aqui em cima, portanto, o que é que muda ali? Muda, ah, temos aqui, temos aqui o modo safe, e o modo sport, ok, fixe, aqui, set, trip, trip 1, isto deve ser o odómetro, ou seja, a moto tem 10 km, exatamente, e o trip, ok, aquilo ali em cima, parece-me ser, um altímetro, é, parece-me ser um altímetro, mais, ah, tem aqui uma tomadazinha de acessórios, não, aliás, uma tomada de 12 volts, e aqui uma tomada de acessórios, USB, que top, pronto, pessoal, muito fixe, as expressões são, são ajustáveis, ah, o monobraço, traseiro também, monomortor traseiro, pá, isto aqui para um gajo pequenino, reparem, tiro facilmente o descanso, também, não tive dificuldades, como vocês viram, mesmo com ela quase parada, mesmo em off-road, mesmo a passar naquele, bocadinho estreito, que eu tinha que controlar o peso, impecável, não notei dificuldade nenhuma, olha, está, surpreendente, surpreendente mesmo, impecável, pronto, pessoal, fica aqui, o meu contacto, com a, MACBOR, XR, E, XR5, a nova proposta, para o segmento das, 500 cm de cúbicos, fico por aqui, um grande abraço, obrigado aqui, a Outside Motor, obrigado ao Jerónimo, e, e à sua esposa, e pá, fiquem com esta panorâmica, aqui das motos, e até uma próxima, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.